Força e pudor, liberdade ao povo do pelô Mãe que é mãe do parto sentidor E lá vou eu, declara nação, velor e contra a prostituição Faz protestos, manifestação, e lá vou eu A crise expandiu, e o terror já domina o Brasil Faz denúncia, ou louca um pelourinho E lá vou eu, é Brasil, liderança, força elite da poluição Em destaque o terror com o batão E lá vou eu Oh, 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 oh Oh, 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 oh